E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vlog aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, minha gente, a gente já tá tudo pronto aqui pra ir pra cidade. Só falta o Wallace, né? Oi, galerinha! É nóis! Tudo pronto pra ir pra cidade pra comprar algumas coisas, pra fazer o bolinho de Lilica. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Liliquinha tá aqui, completou um aninho. Dividinha. Tá arrumadinha. Prontinha pra ir também. A gordinha. Vai, Wallace, se ajeitar. E a gente vai pra cidade agora, como eu já disse, né? Eu vou gravar tudo pra vocês. Nós estamos descendo agora pra poder pegar o ônibus, que a gente não vai de Uber, a gente vai de ônibus, porque a cidade é um pouco de centro daqui. E o Uber dá o olho da cara, né? E como a gente não é rica, a gente tem que ir de ônibus. É isso aí. Olha Liliquinha. Ô, meu Deus, você não tá aguentando ela com esse vestido não de velha, não? É, o vestido de velha. Será que ela vai saber andar com essa sapatilha, vai? Sabe sim que ela é inteligente. Oi, aparecendo uma velha. Reclame não. A pessoa vacila um minutinho com essa menina e ela vai-se embora. Com esse pézinho de pata, porque nunca andou de sapatilha. Vai lá, Antiana Anny, pra ela lhe ver linda. Vai lá. Perna bonita ali, porque ela tá fazendo story. Lili tá ali no chão, já impaciente. Calma aí, arrancando o laço. Meu Deus! Arrancando o laço. Vai arrancar o rei. Agora eu vou passar meu... Nós estávamos preparados pra dar um susto em Andressa e Aninha. Só que não deu não. Andressa só deu pro lado, mais ligeira. Andressa mais ligeira, olhou pro lado. Aninha tá se abestalhando. Nós ia dar ali o susto. Eita, que a outra tá se cagando. Vou afirmar mesmo, tô nem aí. Filha de Aninha, caguei todo o carro. Fala, bota aí, que nem lá, ele cagou na entregação. Pegamos o ônibus. A Lica tá morrendo de sono. No prazer, Andressa. A Maria Fifi ali atrás. As duas aí, ó. Maria Fifi. Cara de... Não é? Tá baguloso. Bora simbora. Chegamos aqui. Há muitos anos vindo atrás. A igreja aqui bonitinha. Não foi muita coisa aqui não, porque... Isso a ser furtado aqui é dois tempos. Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto. Quem é doido? Dá a limpada. Vamos procurar agora. Entrando nas lozinhas aqui pra poder ver algumas coisas, alguns personalizados. Eita, bichinha. Vela. Só que a gente tá procurando o tema de unicórnio. Tem do... Tem do... Bebichar. Bom perguntar, né? Ah, eu vou pegar uma vela neutra, que é pra não ficar no carnaval. Porque o bolo já vai estar carnavalesco. Ele caminha. Vou perguntar qual tem as pirâmides aqui. O topo já é feito. O negócio é achar do unicórnio, né? Ó, já é feito, que lindo. Cadê? Deixa eu ver isso aí. Depois eu boto na miliara. E é baratinho, viu, sim? Quatro reais. Agora, se é sacolinha que a gente foi a outra loja, já vi sacolinha. Aqui tá mais barato, ó. Cadê? Olha aqui, ó. É, tá mais barato aqui mesmo. É mais barato. Aqui já tá, ó. Nove reais pra tudo. É mais barato ainda ali dentro. Tá não. É, mas eu não quero andar demais não, viu, sim? Calma, menina. Eu não acho não, viu, sim? Você vai achar mais barato aqui. Vai achar mais barato. Os personalizados de unicórnio também. Tá até em conta. Sabe que vai ser nome de liara sem nada, né? É, mas os nomes de liara a gente botam só no... Não, como? Oxe, olha, tudo mesmo tem minha. Mas eu vou botar o nome de liara aonde? Eu vou botar o nome aonde? Não bota nome, né, que fine. Só bota o nome no bolo. Um, dois, três, quatro. Ué, ficou lindo. Pega, pega aqui logo. Tudo mesmo tem minha. Deixa eu procurar uma sacolinha que tenha menos... Seja menos amassada, né? Porque ninguém merece. Vamos ver agora. Vê se é igual. É igual, é igual, é igual. E é um zinicórnio meu lilás, né? É de bebê. Não é muito... Parou aqui pra almoçar. Dili que a recomeja jitou comigo. Acordou agora. Chega até denorqueada a bichinha. Linha ali comendo. Eu vou lhe dar, calma. Prato de Andressa. Meu Deus do céu. É um garfinho de cada negócio, a bichinha. Linha ali. Ó o prato de Andressa. É o quê? Eu só como nada, tu vai ver isso, Linha. Só lá. Depois do almoço, a gente tem que ir pra outra loja pra poder ver os copos da festa de Lilica. A recline tá aqui, vendo agora. Vou mostrar pra vocês. Cadê ela, hein? Cadê a Crisline? Oxe, cadê a mulher, hein? Cadê a minha? Oxe, tá paulhando ela, tá? Meu Deus do céu. Não. Vem, 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 vem. Tá doida, filha, 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 filha. Era a cor. Vem, 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 vem. É porque eu não vejo o que é que ela vai te ver. Vem, Ana, vem. Não, Ana, não. Ela tá com medo. Deixa ela olhar. Ela tá com medo. Ela tá com medo. Será que ela é medo? Ela tá travada. Vem, Liara. Tá com medo, né? É, pega ela. Travou. Poxa, ela tá com medo. Ela tá com medo. Laine que ficou responsável por poder comprar um descartável. Claro que precisa, né? Bota a bola, essas coisas. Bota tudo na quentinha. Não, o bolo quentinha? Não, o povo comer lá na hora. É, guarda-napos aqui. Não, menina. Oxe. Laine já pegou algumas coisas aqui, ó, descartáveis. Ela ficou responsável por isso. E cada pessoa tá ajudando mesmo pra poder fazer o bolinho de lililuca. A minha tia e a Andressa que tá ali vai ajudar também fazendo cachorro quente, essas coisas assim. E assim a gente vai montar a festa. É o que, menina? 3 minutos voltando pra casa agora. Não filmei muito pra vocês porque a cidade aqui é um perrengue pra rolar um assalto. É rapidinho. Aí por isso eu não filmei muito. Mas o que dá pra fumar, eu sumei. E aí em casa eu mostro as coisas que eu comprei. Dá um alô, rapaziada. Bora aqui, mãe. Aparece, hein, sabosa? Oi. Só tudo que não falou. Fiquei em casa quase agora. Tomei um banho, já troquei de roupa. Tô aqui sentada porque a gente andou um pouquinho na cidade. Eu não gosto de andar, minha gente. Se eu pudesse, eu ia na primeira loja e comprava tudo naquela loja só. Só que como eu sou pobre, aí eu tenho que pesquisar um pouquinho. E não é nem por mim, porque se fosse por mim na primeira loja eu já comprava. É por Crisline que ela gosta de pesquisar preço e realmente encontrei mais barato do que na primeira loja que a gente foi. Enfim, eu disse a vocês que ia mostrar as coisas quando eu chegasse. Só que eu pensei, pra ter mais vídeo pro canal, eu vou fazer outro vídeo mostrando as coisas que eu comprei, a continuação desse vídeo. Então, eu não vou mostrar, né, as coisas que eu comprei. Só vou botar assim, mostrar por cima pra vocês verem, pra vocês ficarem curiosos e assistir o próximo vídeo. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui e vocês vão lá assistir o próximo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não, deixaram esse vídeo não. O próximo vídeo vocês vão lá assistir, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não gravei tanto, porque lá na cidade é muito assalto, minha gente, vocês sabem, né? Muito assalto e como eu sou pobre, se eu perder esse telefone aqui, vai ser um sacrifício pra arrumar outro. Vou ter que dividir em 24 vezes. O tal do pobre é assim, compra uma coisa e divide em não sei quantas vezes. mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e me sigam no Instagram, que eu vou deixar aí na tela. Um beijo enorme, minha gente, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.